Mas agora nós vamos bater um papo aqui com a advogada Jéssica Odaquan. Falei certo? Oadocum. Pronto. Muito obrigado. É um sobrenome diferenciado. Seja bem-vinda, Jéssica, aqui para a gente bater esse papo sobre os direitos autorais, direitos de imagem, que eu sei que tem muito assunto para a gente discutir. As ruas aí viraram um verdadeiro Big Brother. Vocês estão acompanhando a gente, sabem muito bem. Além das câmeras, tem todos os celulares que todo mundo usa. Mas será que, se alguma imagem te comprometer, será que isso aí implica algum problema? E é o que nós vamos conversar aqui com o Jéssica e em inúmeros outros assuntos também. Hoje, com a questão do celular. Hoje, todo mundo se sente no direito de filmar, estar nas ruas. Até que ponto isso é uma invasão de privacidade? Obrigada, inicialmente, pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com vocês. E, primeiramente, a gente precisa distinguir o que vem a ser o direito de imagem e o direito autoral. Esse ponto que você trouxe, isso diz muito mais sobre o direito de imagem, que é um direito personalíssimo, ou seja, é um direito do indivíduo, de não ter sua imagem divulgada sem a sua autorização, especialmente quando essa imagem vem a trazer algum tipo de exposição. Então, é algo que exige essa autorização de que está sendo divulgada, seja ela através de uma autorização expressa, ou ainda de forma tácita, aquele consentimento que, em regra, quando a pessoa está ali ao lado, ela denota que autoriza a utilização. Agora, Jéssica, com relação aos direitos autorais, a gente vê que está sendo sempre discutido isso, na Assembleia, junto com os músicos e compositores. Hoje, qual é a situação com relação aos direitos autorais, principalmente quando a gente se fala dessa parte digital, onde todo mundo consome as músicas de uma forma completamente do que era nas décadas passadas da minha geração, por exemplo. Então, essas modificações, claro, vão sendo ampliadas, vão sendo mudadas, as políticas precisam acompanhar esses avanços, certo? Mas hoje, para quem é compositor, o direito autoral aí, principalmente a gente falando de música, qual é o cenário hoje no Brasil? Então, a gente conta com a lei 9610, de 1998, que está em vigor ainda, apesar de ser antiga, a lei é o respaldo legal que se tem hoje, e, nessa condição, os compositores, eles precisam registrar as suas músicas, e até o que eu estava conversando antes de começarmos aqui, que é preciso esse registro para que o compositor tenha um marco de quando aquela obra foi criada. E isso é um grande problema, porque as pessoas não fazem esse registro. Fica, às vezes, uma conversa de boca entre um compositor, entre o artista que vai gravar, um acordo de cavalheiros que, às vezes, não é feito, infelizmente, não é cumprido. E, aí, geralmente, o compositor sai, de uma forma, perdendo nessa situação. E o passo a passo, o que deveria ser feito, até para quem está assistindo a gente? Então, a lei prevê que, a partir do momento que você coloca essa obra para o mundo, ela já tem respaldo. A grande questão é que, como não tem um registro, você fica sem esse marco, caso alguém alegue que foi ela... E essa comprovação, não é? Exatamente. Então, hoje, tem algumas plataformas, inclusive, privadas, para você fazer esse registro, mas a Biblioteca Nacional, que também é uma referência a nível federal, você consegue depositar essa composição. E, a partir disso, tem uma taxa atrelada à obra, que você vai estar submetendo o registro. E, através disso, você consegue esse comprovante de que aquela obra pertence a você. Porque nem sempre você compartilhar, por exemplo, se eu faço uma composição e canto aqui em sua frente, às vezes não é você que vai fazer esse registro, mas alguém que está ouvindo pode, de má fé, registrar e eu perder aquele meu direito ou ter o desgaste de ter que comprovar que, de fato, aquela composição era minha. E, vira e mexe, a gente acompanha aí, né? Exatamente. Várias queixas, compositores, próprios artistas também que gravam e falam que usufruíram da sua composição, usufruíram aí não só da composição, mas da melodia e por aí vai. Uma grande discussão. Nós temos perguntas dos nossos telespectadores que a gente vai compartilhar agora junto com você também, advogada Jéssica aqui. Pode soltar aí, produção, por favor. Se eu escrever um livro e fizer uma música, já tem o direito a autoragem da música? Foi um pouco do que a gente estava falando aqui. Justamente. Que é preciso, né? Que ele faça esse... Apesar da lei proteger, desde o momento que você externa essa produção, o ideal é que você, o quanto antes, faça esse registro para você garantir que alguém que eventualmente escute não queira registrar em seu nome, em nome próprio, ao invés de dar os créditos a você, digamos assim. Ok. Vamos para mais uma pergunta, por favor? É o seguinte. Eu sou músico. Se eu pegar trechos de músicas dos outros e colocar no meu canal do YouTube, eu vou ter problema? Com certeza vai. Primeiro com a própria plataforma, porque hoje o YouTube derruba os vídeos, justamente pela política de direitos autorais que a plataforma tem. Mas, para além disso, para você reproduzir trechos de música de qualquer pessoa, você precisa da autorização expressa do titular, da composição. Então, nessa condição, você não poderia estar fazendo isso. Essa política que o YouTube, a plataforma YouTube utiliza, às vezes é muito questionada, né? Por muitas pessoas. Assim, com relação a autores e compositores e com quem realmente trabalha com divulgação. porque acham e acabam achando que, infelizmente, os vídeos, a sua produção, fica realmente sem conseguir ser divulgada por conta dessa política que o YouTube coloca com relação a esses direitos autorais. Muitas pessoas que trabalham com conteúdo, com divulgação e tudo mais, que querem, às vezes, monetizar. E como seria essa conversa com a plataforma? Existe espaço para ser negociado ou essa política é inviolável? É, você precisa se submeter às políticas da plataforma. Não é algo que você tem em gerência ou pode negociar. Você precisa atender os critérios da plataforma. Existem outras que não contam com essa exigência. Mas, para você veicular no YouTube, você precisa se submeter às regras da plataforma. Ok. Temos mais perguntas, produções? Pode soltar. Posso tirar uma foto de uma paisagem famosa e postar ou preciso de autorização? Paisagem seria uma paisagem natural, um espaço, sei lá, um ponto turístico, algo desse tipo. Pode, porque o direito autoral, ele vai te proteger, proteger você enquanto fotógrafo, por exemplo. Você tem direito sobre aquela obra, que é a sua fotografia, e aí já não seria o direito de imagem em si, o seu direito enquanto autor sobre aquela obra que você está... E reproduzir uma foto de uma obra de arte? Por exemplo, foi no museu, viu ali a obra, tirou uma foto e postou. Isso aí existe uma violação? Então, sobre esse aspecto, existe uma questão de a função que você vai dar àquela fotografia. Certo. Porque quando as matérias, os registros são utilizados para fins jornalísticos, informativos, não tem um cunho comercial, isso não prescinde, não depende, na verdade, de uma autorização expressa do titular daquela obra. Agora, você precisa também dar os devidos créditos... Créditos. De quem é o autor daquela obra que você está fotografando. Mas, sempre que a finalidade for de cunho educacional, jornalístico, informativo, essa autorização prévia acaba sendo relativizada. Fala um pouquinho sobre direito também de imagem, Jéssica. A gente está acompanhando aí todo um questionamento com relação à inteligência artificial. Depois da propaganda da Volkswagen, que utilizou a imagem de Elis Regina, criou-se aí uma grande discussão em torno disso. Você acha, na sua opinião, que isso aí realmente vai ser um futuro? Isso aí vai ser realmente ser pauta de novas políticas, de novas discussões? Ou você acha que realmente vai ser um caso meio que encerrado e vai existir uma grande proibição em relação a esse uso da inteligência artificial? Então, é tudo muito precoce ainda. e a legislação que aqui no Brasil se tem como base é de 98. De lá para cá, muita coisa mudou. Por hora, o que se discute, o que está posto até o momento, é que o que for construído através de inteligência artificial não pode ser pleiteado por alguém como o titular daquela obra, porque não foi alguém que fez, foi a inteligência. Mas eu acredito que, de fato, vai ser necessário uma regulamentação nesse sentido, até porque inúmeros outros desdobramentos podem acontecer. Hoje, a inteligência artificial está acessível a toda e qualquer pessoa. Então, a gente precisa ter um norte até para limitar e saber conduzir os desdobramentos dessas criações para que haja segurança jurídica, que é a finalidade principal da legislação. Lógico. Voltando aqui para os direitos autorais, quando existe mais de um compositor em uma obra, em uma música, sei lá, mais de dois, mais de três, às vezes tem composições que nós temos aí. Cada um. Inúmeros compositores. Cada compositor tem a participação de uma estrofe ou de uma frase. Isso permanece, o que você falou, permanece sendo colocado dessa mesma forma? Tem que ser tudo sendo distribuído, tudo colocado com os nomes devidos das pessoas? Ou, tipo, tem seis pessoas que estão envolvidas nessa composição, mas só foi registrado o nome de dois? E as outras pessoas não entraram nessa composição? Como é que é para reivindicar? Como é para confirmar? Como é para mostrar que teve a participação? Então, a gente volta para a questão do registro. As pessoas que são titulares da composição, elas precisam estar ali devidamente alinhadas, inclusive os direitos fonográficos, né? O jingle, que vira e mexe, aparece alguma composição, que existe uma discussão, ah, mas só foi um trecho. Não, o direito autoral, ele ampara, ele protege todas as pessoas que participaram e que estão ali constando como compositores daquela obra autoral. Ok. Tem várias perguntas chegando também aqui na nossa produção agora. É um assunto que interessa a muita gente, né? Porque todo mundo hoje tem celular, todo mundo faz vídeo, todo mundo é criador de conteúdo, não é isso? Como as pessoas se autodefinem nas redes sociais. Uma das perguntas que acabou de chegar, Jéssica, você é proprietário de um empreendimento, né? E aí fez uma gravação para postar nas suas redes sociais, para divulgar a sua lanchonete, o seu restaurante e tal. E pessoas passaram em frente à gravação, apareceram na gravação. E depois que isso foi postado, foi divulgado e tal, essas pessoas reivindicam algum direito de ter aparecido nessa gravação. Está correto essa reivindicação? Então, aí entraria naquele ponto que eu trouxe anteriormente, de o cunho daquela divulgação que foi feita. Se eventualmente a pessoa apareceu, se você não utilizou aquela imagem, como se ali fosse um influencer da sua marca. Certo. Você não, estava só divulgando o seu estabelecimento e alguém passou. Isso por si só não geraria um abalo, um impacto, alguma ofensa ao direito de imagem daquela pessoa. A legislação, ela se preocupa muito com a utilização indevida do direito da imagem ou ainda do direito patrimonial sobre o direito autoral. Ou seja, se você utilizou para fins comerciais, para obter proveito econômico da imagem de alguém ou do direito autoral de alguém. Ok. E o tempo de exibição dessa pessoa no vídeo, compromete alguma coisa? O tipo, ela apareceu rapidamente, ou então teve algum destaque no vídeo? Isso aí muda a interpretação? Isso, no caso concreto, poderia levar o julgador, o juiz que eventualmente estivesse apreciando a demanda, a levar em conta, mas sempre pautado nessa questão, de se foi algo utilizado apenas para informar onde é o endereço, apenas para divulgar o estabelecimento que está chegando no local, e não para se aproveitar da imagem daquela pessoa. Maravilha. É um assunto que interessa muita gente, por isso que a gente vai continuar com Jéssica aqui, batendo esse papo aí sobre direito de imagem, direitos autorais também. Se você quiser participar da nossa entrevista aqui, fique à vontade também e mandar a sua pergunta para a nossa produção, certo? Porque sempre é muito válido a participação dos nossos telespectadores. E a gente volta aqui, tá? Para falar sobre direitos autorais, contando com a participação da advogada Jéssica, Jéssica, ou a do KUM. Isso. Acertei. Pronto. Doutora, me diga uma coisa, uma questão que é muito comum, tá? Por exemplo, se eu contrato um freelancer para estar criando uma logomarca minha, eu quero criar uma logomarca minha, tá? Da minha empresa, e contrato esse profissional para estar criando. Fica como? O direito autoral é meu ou da pessoa que criou? Então, por isso mesmo, a lei prevê que o direito autoral, ele é bipartido. Ele tem o direito autoral moral e o direito autoral patrimonial. Na perspectiva do direito autoral moral, aquele produtor daquela obra, ele continua sendo titular do direito. Você não pode dizer que foi você que fez aquela logo, porque o direito autoral moral continua sendo dele. Contudo, o exercício econômico sobre aquela obra, ou seja, você utilizar para fins comerciais, que é esse direito patrimonial, você é o título, você passa a ser o titular, porque no momento em que você contratou, ele cedeu a você a utilização, esse direito sobre a exploração econômica daquela obra. Um assunto, na verdade, que veio muito à tona, acredito que é uns dois anos atrás, pelo que eu me recordo, foi aquele fato do Carlinhos Maia, influenciador digital conhecidíssimo, ele comprou um quadro, uma obra de arte, e aí ele pintou, ele fez um bigodinho no quadro, e aí o autor da obra foi lá e processou, porque ele modificou a obra. E isso ficou muito a dividir opiniões, porque muita gente partiu do princípio de, a partir do momento que eu comprei, é minha, eu posso fazer como eu quero. E aí outras pessoas abordaram e abraçaram a causa do criador da arte. Como assim? Eu vendi, é dele, mas ele não pode mexer. Como é que fica nessa ótica, doutora? Exatamente, porque a legislação, ela também prevê que você, quando adquire uma obra, você está adquirindo o direito a utilizar, e não para violar, alterar, aquela obra que decorre da produção intelectual do autor. Então, a partir do momento que você adquire, você pode sim expor, colocar no caso do quadro, expor em seu estabelecimento, expor em sua residência, mas você não pode ferir o direito do autor, porque quando ele externou aquela obra, foi com aquelas características, e você não tem direito a isso, porque entraria nesse campo do direito autoral moral. Você está ferindo a moral daquele produtor. Uma pergunta bem simples, doutora. Hoje, por exemplo, nos dias de hoje, muita gente fala que a internet não é terra de ninguém, a gente sabe que tem lei, que abrange todo esse campo das redes sociais. Eu hoje tenho livre arbítrio de, por exemplo, postar uma foto e marcar quem eu quiser, pode ser marcado, ou isso é considerado uma invasão, não pode? Como é que funciona isso? Com relação à marcação, por si só, não implicaria em uma violação, nem no direito de imagem, nem no direito autoral, melhor dizendo, mas a questão é que a própria plataforma, ela habilita você a compartilhar ou não aquela marcação, inclusive você pode retirar. Agora, podem ocorrer desdobramentos dessa marcação, até uma inclusão de uma legenda, que venha trazer algum cunho falacioso, alguma mentira, ofensivo, e aí acabaria resvalando em outros campos do direito, como ofensa moral também. Entendi. Olha, temos aqui perguntas dos nossos telespectadores, e eu queria já pedir para a produção soltar. Se eu aparecer no fundo da foto de alguém, eu tenho direito sobre essa imagem? Foi a questão até que a gente trouxe no bloco anterior, que se for cunho jornalístico, informativo, você acaba aparecendo. Não foi uma utilização comercial da sua imagem, isso por si só não implicaria violação ao seu direito, porque a finalidade não era uma finalidade comercial. E se for comprometedor, dando a entender que aquela pessoa estava participando de algo, enfim, que a pessoa se sinta incomodada? No campo do direito moral, por exemplo, da violação, até pedir a indenização por dano moral, essa pessoa poderia, caso se sentisse ofendida, constrangida, violada, ela poderia submeter a apreciação do judiciário para ver, a partir do caso concreto, se houve ou não descumprimento de algum dispositivo legal. Vamos supor que eu estou fazendo um vídeo aqui no meu celular e tal, e tem atrás, sei lá, um homem, pronto, um homem e uma mulher que esteja traindo, né? Aconteceu até recentemente. Recentemente, foi. Como é que fica isso? Então, no direito de imagem, porque a gente está avaliando aqui algumas perspectivas diferentes, e essa filmagem dele por si só não implicaria numa violação do direito de imagem, porque era um cunho jornalístico, era uma matéria. Agora, no campo da indenização por danos morais, os reflexos que isso trouxe ao relacionamento, ele poderia construir uma narrativa tentando vincular o impacto indenizatório de cunho moral que ele sofreu a partir dessa exposição que ele teve. Mas você aparecer numa imagem por si só não é uma ofensa a um direito de imagem. Voltando aqui às dúvidas sobre direitos autorais, a gente está com mais perguntas dos nossos telespectadores. Por favor. Eu sou o cantor. Eu posso gravar um vídeo do meu show, filmar a galera e compartilhar? Pode, sim. Como a gente já falou em alguns momentos aqui, você, inclusive, vai precisar da autorização do compositor para estar fazendo gravações com essa obra autoral, mas com relação a filmar o público para fingir informar, divulgar o seu trabalho, você pode sim estar reproduzindo essa imagem. Doutora, quero agradecer, viu, a sua participação. Quero, inclusive, que já deixe aqui os seus contatos, suas redes sociais, por favor. Ah, eu que agradeço. Foi um bate-papo bem bacana. Quem quiser acompanhar ou até tirar mais dúvidas, eu estou no arroba osseusadvogados, onde eu produzo conteúdo juntamente com o meu sócio. E meu Instagram pessoal é jéssicaouadocum. E mais atenção, quando a gente for publicar as fotos, as fotos alheias aí nas nossas redes sociais que a gente acha que pode não comprometer, dar problemas. Vamos, né? Liga aqui para a doutora para tirar essas dúvidas. Doutora, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado.